Tivemos no rio do Quiriri hoje. Nossa! Um gramadinho aqui. Agora vamos tomar banho. Vai sozinho aqui? É que tem um monte de pernas. Ah, juro. É um rio só com areia. Tem uma piscininha ali pra brincar tudo. Tivemos na mão! Tivemos na mão! Uuuu, chame, chame, chame Uuuu, chame, chame, chame Uuuu, chame, chame, chame Uuuu, chame, chame, chame Uuuu, uuuu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho